Eu recebi um comentário aqui, me marcaram num comentário dizendo que eu já falava sobre esse assunto há muito tempo aí fui dar uma olhada, é uma notícia que... agora recente, acho que saiu hoje ou ontem, não sei enfim, a marcação na minha rede social veio hoje que diz assim, ó JA afirma que teve relações com pregadores enquanto era cantor gospel e tem muita gente, eu dei uma olhada nos comentários lá no Facebook muita gente dizendo que ela está perseguindo que está guspindo no prato que comeu que agora que não está mais no meio, ninguém mais presta a verdade é totalmente o contrário amém? e eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu acho que isso aí é totalmente o contrário é bem verdade que eu já venho falando que principalmente nos Gideões, que foi aonde surgiu o JA, né nesse meio ali, meus amigos é, meus amigos, é só quem mora em Camboriú pra saber e contar a verdade vocês que são de fora podem defender mas quem é daqui do meio sabe que as coisas não são e não precisa ir muito longe qualquer região do Brasil sempre vai ter e sempre vai ter aquele também que diz assim ah, mas a igreja não salva ninguém aí a pergunta que eu faço pra que ficar aí dentro então? por que não fazer parte do grupo dos desigrejados? ou dos rebeldes, como falam o que que você está fazendo lá dentro? vai procurar um grupo social pra você socializar e manter a sua vida com Deus independente dessa sujeira aí porque isso aí virou uma verdadeira anarquia essa é a verdade se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje se você já é inscrito, verifica sua inscrição deixe seu comentário no decorrer do vídeo e bora comentar sobre essa marcação que fizeram aí o ex-cantor gospel JA que agora é uma mulher, né todo mundo sabe aí e mudou seu nome para Ela Viana voltou a chamar a atenção dos evangélicos ao revelar que no passado manteve relações ou de pessoas com supostos líderes cristãos enquanto ainda cantava nas igrejas ela não está se referindo aqui a Gideões mas provavelmente também teve algumas experiências dentro desse evento também e deixa claro que é nas igrejas pelo Brasil afora, né Ela Viana contou no caso JA contou que também presenciou o uso de drogas como cocaína, por parte de alguns líderes evangélicos conhecidos isso aí também não é novidade para ninguém já presenciei abre aspas já presenciei um líder religioso altamente conhecido usando cocaína vi muitos pastores terem amantes e também fiz essas coisas fecha aspas ele fala que já viu e também já fez essas coisas a declaração foi feita por jornal Folha de São Paulo no qual revelou que abre aspas o lema era faça mas faça meio escondido igualzinho o que eu sei igualzinho o que a gente sabe que acontece nos bastidores, né faz lá faz lá depois você pede perdão faz lá porque o teu ministério você tem que ficar como profissional você ganha dinheiro pregando mas fora dali você é um ser humano você não tem que dar satisfação da sua vida pra ninguém em outras palavras evangelho que eles pregam não tem poder nenhum muito menos condição de manter eles dentro de uma intimidade com Deus porque pregam uma coisa e vive outra e esse evangelho que eles falam que diz que tem poder não tem poder nenhum vai queimar no inferno ao ponto claro aqui na vida da própria JA e da própria ela Viana, né que cadê a transformação do evangelho não existe, cara desde que saiu do gospel e se assumiu transgênero JA também passou a demonstrar interesse de se tornar adepto do candomblé aí a notícia já entrou aqui na área enfim que ela deixou, né a religião matriz africana aí tem foto dela dela aí em frente algumas oferendas eu sinceramente entrei curioso achando que ela tinha citado alguns nomes porque daí vai dar liberdade pra nós aqui entrar com tudo tem muitos nomes que nós sabemos que infelizmente não dá pra escancarar né mas se ela tivesse colocado os nomes citado os nomes eu me decepcionei com a notícia porque pelo menos os nomes, né o nome de alguém deveria ter exposto e eu vi alguns comentários relacionados a essa notícia dizendo que ela está hoje fazendo parte dos rebeldes daqueles que não gostam de igreja que estão perseguindo a igreja a verdade não é essa porque só quem já passou por esse contexto religioso massacrento a engrenagem religiosa evangélica sabe como funciona e sabe que não é exatamente o que querem colocar que ela está agora tentando denegrir a imagem da igreja porque a sujeira existe nos bastidores diante da igreja em cima de um púlpito mostram um homem de Deus uma família de Deus mas nós sabemos aqui que tem mulheres de pastores atuais que hoje vivem com relacionamento com outra mulher tem amante de outra mulher sabemos de pastores da atualidade que mantém amantes fixas há muitos anos outros que fazem questão de passar o rodo nas irmãs nas jovens mais novas da igreja mas permanece blindado porque são homens de Deus e na maioria das vezes as pessoas que são abusadas principalmente dentro desse contexto evangélico que J.A. se criou na sua adolescência esses adolescentes acabam ficando temerosos com medo do pai e da mãe porque se falar que o pastor ou alguém dentro do contexto da igreja mexeu ou fez alguma coisa ou obrigou a fazer alguma coisa vão ser taxados de mentirosos aí tem medo da própria pessoa que a usou porque é homem de Deus porque é uma família de pastor vai ser taxado como que está destruindo a família maravilhosa que o pastor tem cara é um monte de questões que infelizmente mantém e firma mais a podridão instaurada dentro do contexto evangélico principalmente nos bastidores aí eu fui dar uma olhada na matéria original lá no Folha de São Paulo eu não vi assim em momento algum ela querendo denigrir a imagem ela estava sendo entrevistada e abriu o jogo assim como eu abro quando eu vou em qualquer outro lugar e principalmente aqui no canal falando a verdade o problema é que as pessoas são tão mentes fechadas vivem dentro de uma bolha religiosa que preferem não acreditar e colocar a pessoa no grupo dos rebeldes dos igrejados daqueles que perseguem a igreja do que parar analisar e tentar entender o porquê que ela chegou a esse ponto ah é uma pervertida aí é outra história que eu não vou entrar em detalhes aqui e também não defendo cada um sabe do que faz da vida agora você religioso é culpado sim de manter a estrutura religiosa a máquina da religião massacrando vidas que infelizmente mais tarde acabam pegando o mesmo caminho do JA infelizmente a religião ela não deixa você pensar eu já tenho vídeos que eu comento sobre isso aí se você procurar aqui você vai achar algumas coisas relacionadas a isso pessoas doentes sempre vão existir independente de que seja um contexto igreja evangélicos católicos ou não ou não envolvido com religião sempre vai ter pessoas doentes o problema é que dentro da igreja a coisa é um pouco pior porque eles passam a imagem de santidade de corretos para se firmar mais a falta de caráter a falta de comprometimento do básico do caráter da ética da moral porque sabe que lá dentro existe a certa blindagem homens de deus e eu achei interessante um comentário até na rede social que diz assim só porque tem um rótulo de pastor não pode cair aí que você se engana filha o único perfeito foi jesus e aí se prega o evangelho de jesus transformador cadê o poder desse evangelho não existe então se é pra jesus ser perfeito por que seguir um contexto onde pregam o que ele viveu o que ele é o que ele foi a bíblia fala para nós seguir os passos de jesus e não de pastores por isso que muitos se perdem por falta de conhecimento amém é verdade tem gente indo pro inferno com a bíblia debaixo do braço e dizendo que é de deus já outros preferem sair desse contexto assim como a ja e viver a vida e aí fazer o que acha que é o certo amém outros preferem manter uma vida com deus uma comunhão com deus que é o meu caso fora desse contexto e viver uma vida mais íntima com deus independente desse meio podre nojento que pregam transformação mas não vive transformação que pregam evangelho transformador mas de transformação nada acontece cego de guia prevaricadores infames e quando alguém resolve ser sincero expor a realidade aí são chamados e taxados vistos como perseguidores da igreja que querem ver e cito ainda aquela frase bíblica ai daquele por quem vem o escândalo uma verdadeira palhaçada agora sobre a notícia aqui que mandaram eu não sei cara ela precisa estar nos holofotes ela precisa estar em alta em relevância então tudo que fala relacionado a esse meio traz de novo ela ali até porque daqui a pouco vai cair o esquecimento não sei se lançou algum trabalho novo não acompanho e quando os holofotes estão se apagando a jogada é essa aí é dar uma entrevista e falar do que acontecia e acaba voltando ter os holofotes de novo pra ela eu só acho que ela deveria ter citado os nomes o que vocês acham? comentem aí embaixo resumindo Gideões Missionário contexto igreja pentecostalismo principalmente neopentecostais são peritos em formar pessoas ao nível do JA porque de transformação é a última coisa que esse meio se preocupa eles querem simplesmente pessoas para usar como atrativo transformação de vida vida com Deus sem ficar em segundo plano e acontece isso aí e o pior de tudo é que acaba influenciando os seus filhos a sua casa normalizando aquilo que deveria ser temido infelizmente essa é a verdade e o que eu tinha para falar sobre esse assunto é exatamente isso para quem mandou quem me marcou lá é verdade nós sabemos que existe infelizmente não dá para expor nomes que eu já venho lutando para não expor nomes há muitos anos aqui nesse canal alguns e outros a gente consegue mas que existe essa sugerada no meio no contexto nos bastidores na vida desses ditos pastores ungidos que você estima como homem de Deus isso sim sem dúvida nenhuma existe e o pior é que quando sai a luz quando vem a luz quando o negócio ganha desenvoltura que sai na mídia aí a maioria das pessoas ficam apavoradas ficam decepcionadas mas mal sabe vocês que para muitos que quando sai o assunto que é descoberto entre aspas a vida desse cidadão já vem há muitos anos vai queimar no inferno se você não cuidar da sua casa cuidar da sua vida cuidar da sua família esse contexto aí não tem responsabilidade nenhuma e transformação de vida esquece o evangelho pregado aí não existe e eu vou deixar aqui um vídeo para o pessoal que me marcou lá inclusive achei esse vídeo da transformação do JA acompanho para você ver aí que bela transformação do evangelho que esse jovem conheceu quando era criança olha só se criou dentro do meio evangélico se criou fazendo a obra de Deus no meu ponto de vista sendo usado mas já foi massacrado por falar sobre isso que o contexto usa as crianças mas ele se criou ali foi forjado no pentecoste na unção na glória de Deus e olha que bela transformação que esse evangelho fez na vida dele e aí e aí Música Santidade, transformação de vida no evangelho pregado dentro das igrejas hoje em dia, na igreja contemporânea, é só falácia, não existe pior ainda na prática, é conto de fábula, é lugar onde você vai só ouvir historinhas e no final provavelmente com a família prejudicada, para não dizer a sua própria vida também. Amém? Adiós na causa. Música Música Música